Olá, hoje é dia de falar sobre câncer infantil. O debate faz parte do terceiro simpósio Brasil-Espanha, que é uma parceria entre a Escola Superior de Saúde Unisinos, o Hospital Mãe de Deus, a Universidade de Salamanca e o Instituto Nacional do Câncer. O evento é gratuito e acontece no auditório do Hospital Mãe de Deus a partir das 9 horas da manhã. Mais informações você encontra no site escolasuperiordesaúde.unisinos.br E que tal passar um semestre estudando fora do país? O programa Fórmula Santander 2013 está com inscrições abertas. As bolsas oferecem uma ajuda de custo para a mobilidade internacional durante um semestre em 2014. As inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro. Para mais informações, acesse o site unisinos.br barra blogs barra read. Por hoje é isso, mas amanhã tem mais dicas sobre o que acontece na Unisinos. Até mais!